e nós precisamos para que a gente coloque isso em prática e nós vamos colocar porque nos quatro cantos que nós visitamos o doutor Rodrigo aqui em Basa da Palma, todo mundo almeja por mudança que vocês votem no dia 6 de outubro, no 20 e com o doutor Rodrigo Dalla, um dos melhores vereadores que nós tivemos aqui no município de Basa da Palma com mais de 4 milhões e meio de reais injetados aqui na saúde, na educação, etc e na qualidade de prefeito, vai revolucionar a forma de fazer política aqui com transparência, com honestidade, com respeito porque isso vem de beijo e ele está de família assim como eu ele vai me apresentar e vai valorizar cada um de vocês sim na prefeitura municipal de Basa da Palma fica mais uma vez o nosso agradecimento a cada um de vocês aí que saíram das suas residências e vocês também que estão escutando a gente por favor de suas casas votem no 20, votem no 20 para Basa da Palma ter a vez e a voz de novo do povo dentro da prefeitura de Basa da Palma não se esqueça de apoiar e votar também no nosso comitado de vereadores não se esqueça de apoiar também no nosso comitamento e com a gente que pega a Deus não wifi a gente que gosta de que agora